No final do filme Zack Snyder Liga da Justiça, temos um vislumbre de um futuro apocalíptico onde o Superman faz parte da armada do Darkseid. E se você não entendeu essa história, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Nightmare do filme Batman vs Superman e também do filme da Liga da Justiça de Zack Snyder. Fala Jovem Herói, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia e olha, eu tô muito animado porque eu tava muito afim de ver o Snyder Cut e ele finalmente saiu. E eu até mesmo cheguei e fiz pra vocês um vídeo onde eu falei por mais de 20 minutos sobre a Liga da Justiça do Zack Snyder. E você pode conferir clicando nesse card que tá aparecendo aqui na nossa tela, que foi uma análise completa feita de um coração de um fã. Até porque eu não sou crítico de cinema, eu nunca estudei cinema, a única coisa que eu estudo, além de fazer vídeos de super-herói, eu estudo direito, então eu não tenho nenhuma forma de te dizer o que você deve ou não assistir. Mas eu tenho um coração de fã e eu posso te falar pra assistir Zack Snyder Liga da Justiça porque esse filme é muito, muito bom. Vamos então começar esse vídeo falando o que é o Nightmare e como ele começa. O Nightmare trata-se de um futuro pós-apocalíptico, onde o Superman fez parte da armada do Darkseid. Essa história toda vai começar logo após os heróis tentarem lutar contra o lobo da steppe e acabarem falhando. E nesse evento, a Lois Lane acaba falecendo. O ponto crucial é que o Batman era o cara que tava sendo responsável por cuidar da Lois Lane, mas de alguma forma, ela vai ir até onde está o Superman. Sabe aquela cena onde o ciborgue não consegue desativar as caixas e simplesmente toda a Terra é devastada? Pode ser que a Lois Lane estivesse ali e por conta disso ela acaba também morrendo por conta do raio de alcance das caixas maternas reunidas que formaram a entidade. Quando a Lois Lane acaba morrendo, o Batman é o grande cupado, porque ele que recebeu a missão de proteger a Lois Lane, ela era a chave pra proteger o nosso mundo, e quando o Superman perde a Lois Lane, ele vai a qualquer limite pra conseguir ter de volta o amor da sua vida. E isso inclui até mesmo fazer um pacto, uma aliança contra o tirânico Darkseid, pra conseguir de volta a equação anti-vida. Com a equação anti-vida, o Superman conseguiria dar para o Darkseid o poder completo sobre toda a vida na Terra. E isso permitiria que ele tanto controlasse a vida, como também pudesse até mesmo criar e gerar vida. De alguma forma, a Lois Lane poderia até mesmo ser ressuscitada, e Superman poderia viver ao seu lado. Mas pra isso, ele teria que pagar o preço de se tornar um arauto do poderoso Darkseid, o tirânico de Apokolips. E assim se inicia a invasão do Darkseid, que quando chega a nossa Terra, começa a atacar alguns dos nossos mais poderosos protetores. E é por conta disso que Arthur Curry, o Aquaman, acaba sendo assassinado pelas mãos do Darkseid, que consegue destruir toda a Atlântida utilizando o poderoso alcance dos seus raios ômegas, o raio ocular que sai dos olhos do poderoso Darkseid. Essa cena é extremamente impactante, e após a morte do Aquaman, Mera decide vingar o seu amado, e se une ao Batman para entrar em uma força-tarefa especial que tentaria, de alguma forma, proteger e salvar o nosso mundo. Batman é forçado a trabalhar com pessoas para conseguir proteger a nossa Terra, e isso inclui até mesmo trabalhar com alguns vilões. A equipe formada pelo Batman, que faria frente à força do Superman, era formada por Cyborg, que agora estaria numa forma completamente mais poderosa, contando até mesmo com uma metralhadora, Flash, que contaria agora com um novo uniforme, extremamente parecido com o uniforme do Flash do regime no Injustice. Também teria essa equipe, a Mera, e outros personagens que não necessariamente seriam super-heróis, porque aqui teríamos a presença de ninguém menos do que Slade Wilson entraria na pele do Exterminador, e Jared Leto, que retornaria ao papel do Coringa. Esses dois personagens são forçados a entrar de vez na aliança criada pelo Batman, porque se eles não ajudassem o herói, não haveria mais mundo para eles conseguirem proteger, e todos eles seriam executados e a vida na Terra seria erradicada quando finalmente Darkseid botasse as mãos na equação anti-vida. Isso faz com que o Batman consiga reunir essa equipe e até mesmo superar as suas diferenças, e até, em parte, perdoar o Coringa, porque se ele matasse o Coringa, não teria outra pessoa para fazer o seu papel, e assim ele perderia um forte aliado na luta contra o poder, do Superman. Então, o Batman até mesmo perdoa o Coringa pela morte do Robin. Isso porque no universo da DC Comics, o Coringa, ao lado da Arlequina, assassinou e matou o menino prodígio. Pouco antes de um dia a gente ver o filme Batman vs Superman, o Robin tinha acabado de ser assassinado pelo Coringa. E aqui, finalmente, a gente vai ver o Batman tendo que superar os seus traumas. Mais do que isso, uma outra personagem que a gente descobre que também acabou falecendo foi a Arlequina, que acabou falecendo nos braços do Batman e implorou para ele que ele matasse o Coringa de uma forma extremamente demorada para que ele pudesse sofrer bastante. Então a gente vê esses heróis todos reunidos, e eles são forçados a entrar em combate contra o Superman, quando eles são localizados pelo Kryptoniano. E desse combate, a gente já sabe que só um herói vai restar sobrevivente, o Batman. Todos os outros heróis vão ser massacrados e destruídos pelo Superman, que não vai deixar pedra sob pedra e vai acabar com todos os super-heróis, porque ninguém é mais forte do que o Kryptoniano. Depois de perder toda a sua equipe, o Batman vai ser forçado a de alguma forma buscar um caminho para derrotar o Superman. Por conta disso, o Batman faz ali uma aliança com traficantes de armas para conseguir a arma mais poderosa de todos os tempos que poderia derrotar o Superman, a Pedra de Kryptonita. Só que quando o Batman chegar para realizar aquela compra, ele vai descobrir que todos aqueles homens eram, na realidade, agentes do regime do Superman, que estavam fazendo uma armadilha para o Batman. E naquela realidade, aquilo não era Kryptonita, mas sim uma bomba C4. Batman é forçado a lutar contra várias pessoas, enquanto todo o seu exército acaba sendo completamente executado e massacrado. E o Batman não perde tempo e luta contra todos aqueles que aparecem, até ele ser finalmente completamente imobilizado, após várias pessoas ficarem em cima deles, com direito à presença de vários parademônios, os soldados de Darkseid, lutando contra o Batman e tentando impedir que o nosso cruzado encapuzado pudesse ver a luz do dia. Essa cena é no mínimo curiosa, porque ela me lembra muito da cena que fez o Zack Snyder na prisão do Rochark, quando vários policiais tentam imobilizar o Rochark, e chegam mais pessoas e mais pessoas e ele não para e tentam botar ele para dormir, até que finalmente consegue. Outra personagem que também morre é a Mulher Maravilha, Diana de Temícera, que acaba sendo enterrada num funeral com honras de guerra por ter sido assassinada no combate contra o poderoso Darkseid, com direito a lágrimas sendo derramadas de sua mãe, a Rainha de Temícera, Hipólita. E olha, parece que até as Amazonas foram derrotadas e subjugadas pelo poder avassalador de um novo deus, já que o Darkseid chega até mesmo na ilha de Temícera, que está completamente em chamas, na sua nave, e vê todo o caos e a destruição sendo causados. Depois do Batman ser derrotado, ele é levado até um purão, onde encontra e confronta o Superman. E aqui descobrimos que tudo teria sido impedido se Lois Lane jamais tivesse morrido, pois ela era a chave, e o Batman tirou tudo dele, inclusive o seu mundo, que era a Lois Lane. Dizendo isso, Superman atravessa seu braço pelo peito do Batman. Toda a cena do Nightmare é no mínimo curiosa para quem é um grande fã assíduo de quadrinhos, assim como eu sou e assim como você, porque isso nos faz lembrar de um outro futuro pós-apocalíptico, onde Superman se torna o maior vilão de todos os tempos, e a única pessoa capaz de conter o seu poder e fazer frente é o Batman. Eu estou falando de Injustice, Deuses Entre Nós, uma série de jogo que se tornou também uma série de quadrinhos, em que contamos a história completa sobre Injustice 1, desse card que está aparecendo aqui na nossa tela, onde falamos tudo, uma história completa, um vídeo cheio de informação, onde colocamos até vários fragmentos do jogo, que você não pode perder, foram 5 anos de história contados para você, e também contada a aventura do jogo. Ficou um vídeo imperdível e você tem que clicar nesse card. A gente vê várias dessas referências ao longo do Nightmare, como o próprio traje do Flash, mas principalmente a forma como o Batman é assassinado, já que nos quadrinhos, o Superman mata o Coringa, atravessando seu braço pelo peito do vilão. A mesma coisa que ele faz com o Batman naquela cena em que ele está com o herói completamente subjugado, e a partir daquele momento, todos os heróis da Terra foram executados. É isso, jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando um pouco a você sobre o que foi o Nightmare. O curioso do Nightmare pra gente é que a gente não vê a presença do Caçador de Marte, que agora a gente sabe que está dentro do DCU, e também não vê a presença de outros heróis, como o poderoso Shazam, mas eu ficaria muito curioso pra ver esses personagens sendo introduzidos e saber o que acontece com eles, já que o Nightmare parece muito com a animação Liga da Justiça Apocalypse War, que a gente também fez um vídeo aqui pra você, contando todas as mortes que acontecem nessa sangrenta animação. Tchau. 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 Tchau.